Música Esta bonitinha que está aqui, essa querida chefe, transborda criatividade graças a sua primeira formação. A de atriz e dançarina, acredite se quiser. É, hoje ela quem dança e interpreta aqui, ela quem cuida de um espaço que foi criado para armazenar apenas secos e molhados. Mas em pouco tempo, sanduíches, cafezinhos, bolos deliciosos, enfim, e ali nascia um excelente restaurante. Hoje, 21 anos depois, a comerciaria do Conde continua primando pelo saudável e exibindo influências de diversas nacionalidades. Além do Condessa, que não deixa por menos. Vamos conhecer quem está à frente das criações gastronômicas. Ela é a coisa mais linda do mundo. Chefe, Flávia Mariotto. Oi, meu amor. Você é muito linda, você sabe disso. Não, você é mais linda. Tudo bem, meu amor. Como é que você vai? Tudo bem. Obrigado por ter voltado. De novo aqui. Deixa a honra comigo. Você não tem que falar isso, não. Como é que você... As pessoas perguntam, para que eu te pergunte, e você vai me responder. Como é que é transformar, na verdade, uma mercearia num restaurante? Bom, na verdade foi uma... E a maior tendência mundial hoje é essa. Você foi pioneira. No mundo inteiro agora tem isso. Tem o empório, tem a mercearia e, no fundo, o restaurante. Na verdade. Tendência mundial. Então, na verdade, a gente foi mercearia e os clientes vinham e a gente tinha um balcão que servia sanduíche, café. E os clientes vinham comer sanduíche, tomar café e não compravam muito. E era engraçado, tinha cestas, cereais, frutas. E aí a gente tinha vários artesanatos e as pessoas, a gente afastava os artesanatos porque eles queriam comida. E eu fui fazendo uma saladinha, não, só uma saladinha. Não, hoje tem um prato da mama, minha mãe morava lá perto, fazia uma comida. Mama! E aí foi indo. E, na verdade, as pessoas iam mais para comer do que para comprar. Então, a gente foi atendendo a demanda do próprio pessoal do bairro. Eu acho que essa história que o Ronaldo Branche e o Bituca fizeram, de que o artista tem que ir onde o povo está, é exatamente isso. É, exatamente. Eu acho que é por aí. E a história do restaurante Wicke? Eu li no jornal. Você está no restaurante Wicke também, né? Aham. Conta um pouco dessa passão. Ah, na verdade, esse restaurante Wicke é uma iniciativa bem legal, assim, porque é um jeito de divulgar a gastronomia, são vários restaurantes. E é uma oportunidade única para poder conhecer, por exemplo, a mercearia do Conte. Ah, exatamente. Acho que não só a mercearia e outros. Então, é incrível, porque tem muitas pessoas que vão e que nunca foram, que é um preço mais acessível. E, assim, na verdade, eu quero fazer, eu faço um cardápio bem a ver com a minha proposta, porque acho que as pessoas vão lá para conhecer exatamente o meu trabalho, o trabalho, o trabalho da mercearia. E é legal porque é muita, é uma clientela bem inusitada, bem diferente do que a que costuma. Exato. Bom, você tem, nessa altura você está somando outro público, acho que vale a pena isso. O que você vai fazer hoje, bonitinho, com esse teu misamplácio aí tão arrumadinho? É um arroz da Malásia. Ah! E achamos que você está lá para trazer um arroz para o Rony. Quem pode, pode. Arroz da Malásia. É inacreditável. O que mais? Com um frango, com um molho de tamarindo. Ah, que cheque. E como você é docífero. Sou. A sua cola, tá? Ah, então, então, trouxe um fondant de chocolate em sua homenagem. Obrigado, meu amor. Obrigado. Uma calda de mexerica. Nossa. Passaremos bem hoje, eu e as bonitinhas que estão comigo. Agora eu quero agradecer muito a sua presença, Flávio, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço de estar aqui de novo. Você é muito linda. A chefe Flávia Mariotto é chefe e proprietária do restaurante Merceira do Conde, que fica na rua Joaquim Antônio, número 217. Sabia, Joaquim Antônio, 217? Não. Jardim Paulistano. Vou passar o seu telefone. 3081-7204. Quando você fica, na rua João Lourenço, na Vila Nova Conceição. É, exatamente. 367. Quando eu vim do Rio, eu fui para a Vila Nova Conceição. Ah, vai lá. De Leca eu fui para o Morumbi. É? É. Mas antes eu fui para a Vila Nova Conceição. Então, João Lourenço, 367, na Vila Nova Conceição. Telefone 3842-5141. Tá tudo certo? Certinho. Bom, vamos ver o que é que você escolheu para a gente...